E além dos chefes de Estado, o BRICS traz também a oportunidade de reunir empresários dos cinco países em busca de parcerias e abertura de novos negócios. Vamos ao Palácio do Planalto, Glauco de Queiroz traz os detalhes pra gente. Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o Fórum Empresarial terá participação de 500 empresários dos cinco países e eles devem discutir temas como infraestrutura, energia, agronegócio, serviços financeiros, aviação regional, economia digital, entre outros. Às cinco e meia da tarde, está marcada uma cerimônia de encerramento desse Fórum onde os empresários devem entregar aos chefes de Estado do BRICS um documento com propostas para fortalecer e ampliar essas relações comerciais. O presidente Jair Bolsonaro vai participar aí do encerramento desse Fórum mas antes, às três da tarde, aqui no Palácio do Planalto, ele terá um encontro com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Esse encontro faz parte da agenda bilateral entre Brasil e Índia e tem o objetivo de fortalecer as relações comerciais entre esses países que ainda é considerado bastante tímida pelos especialistas. Renata. Obrigada Glauco pelas suas informações e lembrando que antes desse encontro com o primeiro-ministro da Índia no Palácio do Planalto o presidente Jair Bolsonaro vai se encontrar com o primeiro-ministro da China, o presidente da China, o Xi Jinping para assinatura de atos também e declaração à imprensa. Você acompanha tudo aqui na TV Brasil. Obrigado. Obrigado.